E aí, Sanky trazendo mais um vídeo pra vocês, e bem galera, hoje vai ser mais um gameplay comentado, eu estou aqui no Dwelling Book, pra quem não conhece, e eu vou estar jogando de Cronomaly, pois é meio que uma série que eu quero fazer, assim, entre aspas, porque atualmente, na maneira como a gente tá no... Nossa, essa mão tá ridícula. Como a gente tá no jogo hoje, tipo, a maneira como o TCG tá, a gente tá muito sem notícia, muito sem nada, tá ligado? Então é por isso que eu quero trazer gameplays pra vocês, enquanto não sai vídeo, e até é uma coisa que eu queria saber de vocês, se vocês querem que eu fique trazendo gameplay comentado enquanto não tem assunto pra vídeo, porque, tipo, aí eu fico sem nada pra fazer, tá ligado? Ah, porque não tem nenhum assunto bacana pra comentar, certo, tem alguns vídeos que eu tenho ideia de fazer, mas ainda assim, não é algo que eu possa, meu Deus, parar e comentar, tá ligado? Ah, peguei logo a pior match possível, que é o Draco. Ok. Vai dar diagrama. Então não é o que eu posso fazer, vou dar outro lockbird nele, mas, de qualquer forma, tá bem ruim. Ah, ele pegou... Spell. Ele pegou a Spell, provavelmente vai buscar um bicho. Eu vou ter que estar de hoje, mexendo no bicho. Hummm... Ai, eu tô... A prioridade de turn dele vai destruir a minha setada. Espero que ele destrua a Sancton. Porque eu do Draco Bird tinha em Sancton, a Sancton papoca o diagrama dele. Esperar que ele tarjeta a Sancton. E daqui carizaram o sac redil churches pode pegar. Não vaiTavelmente vai entrar, vai entrar no botão a identificar a minha seta e não vai terayd varies. Esperar, ó. Supera o target. Vamos dar 3mms. Ótimo. Electro. Match by Sean. Deixa eu passar o樽. Ele pode colocar a original do skill. Então, assim, a gente fez trocas, basicamente, a gente trocou. Tinha um Ancali perguntando sobre a questão de, tipo, vantagem, né, o que é vantagem. Por exemplo, eu comecei com 5 cartas, e no final eu acabei com 4, nessa situação aqui, e ele começou com 6 cartas e tá com 5, ou seja, a gente trocou uma carta, trocou um por um. Ok, tem um George, mas, caso seja alguma coisa, o Matthew Mag, ok, eu posso fazer um Pleiades, que é bacana. Vou ativar isso, o normal do Golden Jazz, vou dar Crystal School, aí eu pego, adiciono o Nebra Disco, o Battle Phase, Battle 22, Battle 21, 4.300. Sam, por que vocês estão jogando de Corona no Mali? Sei lá, porque eu não tenho nenhum deck melhor. Aí, by the way, coisas que vocês podem fazer é me dar dicas de deck, tipo, o que vocês querem que eu jogue, tá ligado? Pronto, faz o seguinte, o deck mais votado entre vocês, tipo, se vocês quiserem se inscrever e a galera, tipo, ficar dando o pivot, é o deck que eu vou jogar no próximo vídeo. Provavelmente amanhã mesmo, se não sair nada de notícia, eu tô trazendo... Feito o jatinho... Ele fica level 5... Aí a gente pode fazer o Durendal ou um Pleiades, eu acho que, tipo, Pleiades soa melhor, question mark. É quando um Spell, normal Spell Trap, não... Eu mostro o efeito de monstro normal Spell Trap ativado, eu não posso, né, tipo, parar uma coisa esquisita, tipo um campo. Não pode ter que ser Pleiades mesmo. E é isso, a gente passa. Ele tem um Heritage na mão, em teoria, e tipo, eu tenho um... Eu tô com 4 cartas, pronto, ele foi plus 1, basicamente. Não é um plus 1 que ele foi, mas o meu Exceed virou uma carta. É por isso que, tipo, o Exceed em si não é uma carta de vantagem, tá ligado? Mas ele faz vantagem. Isso é algo interessante pra vocês perceberem que, tipo, eu tava transformando dois bichos em... Vou ter que dar judgment nisso. Infelizmente. Eu não posso deixar que ele joga. E, tipo, Pleiades junto com o Durendal são os únicos Exceeds Rank 5 reativos que, tipo, são decentes. Um... Tributar? Vai tributar. Se ele trouxer... Não, o Dinomite tem 2... 2.400, eu acho. É 2.500. Não, ele tem 2.500 Dinomite. Aí eu trouxe a Magic Made ali. Beleza. Ele deixa eu apocar isso aqui, beleza. Outra coisa também importante é você saber o que os caras... Tipo, os oponentes adicionam alguma coisa e não ativam na hora. É bom você sempre saber o que ele adicionou, o que vai adicionar depois. Esse tipo de coisa. Se ele der demais agora, a gente tá numa situação muito boa. Ahn... Porque a gente dá Pleiades voltando a Maiden pra mão. Se ele tiver efeito... Ahn... Ele vai, tipo, comprar uma carta. O que que ele vai dar? Maiden? Ahn... E o... Ah, é noob, provavelmente. Ele acabou de setar. Ahn... 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 Ele não tinha setado, beleza. Não, eu que vacilei aqui. Ahn... Eu que vacilei aqui, mas beleza. E agora a gente tá numa situação ruim. Porque... Ahn... Enfim... A gente vai mandar esse negócio, meu Pleiades. Eu tinha... Eu vacilei aqui. Enfim... Aí vai dar demais. E se ele comprar o diagrama, a gente vai tá numa situação horrível. Basicamente. Mas se ele comprar a carta que não faz nada, tipo... Cartas Draco, a gente tá de boa. Principalmente Spells. Que não seja Relitage, porque... Ahn... Que eu espero que eu não quero que ele dê. Porque... A Maiden fica 2.600. Ela vai adicionar um bicho próximo turno. Porque eu vou ter que dar normal no membro de disco. O problema é... Ele comprar esse diagrama. Porque aí também ele vai passar por cima do meu... Do meu... Que é a grande ideia aqui. É ele não tirar esse Pleiades. Estou... Achando. Utilizar isso. Ok. Mas sim. Ele tá dando desares agora. E... Tem a grande chance dele banir esse diagrama. Com... A desares. Tipo, ele já foi 2 diagramas. Minha grande preocupação agora é o diagrama. Tipo, ele comprar trap bicho. Trap bicho é um problema gigantesco. Tipo, o cara tem um hate... Ele deve ter começado agora. Hate de 1200... Quer dizer, 128 pro meu de 663. Isso aqui é XP, tá? Não... Não é grande coisa, não. Enfim, sentou... Sentou uma... Se ele não tributar pra bicho, a gente tá... Ótimo. Tá sem bicho. Sem diagrama também. Ok, ok, ok. Ok. Nossa, ele comprou... Quê? Como assim? A não ser que seja 2 a manos. Ele comprou... Dinomite... E comprou... Ignis e setou 2. Tá, esqueci. É esquisito. Ah, comprou ou foi? Isso é meio ruim. Certo. Desperfagrança. Ok. Ah, ele não comprou nenhum... Ele comprou floodgate. Ele comprou floodgate. Foi isso que ele comprou. Ah, legal. Então, se a gente tipo... É, ele comprou floodgate. Comprou floodgate. Ele comprou floodgate. Pois é. Então, agora... Ele está realmente numa situação terrível. O 200. A... Mayday morre. Isso eu vou pro main 2. O Nebra. Nebra. Nebra que vai... Vai pegar a Skyler. Que vai buscar outro Nebra. Aí eu vou setar isso aqui. Que é tipo... Um especial sobre no turno dele. Se ele... Mata meu bicho. Isso é... Opa. Psss. É. Isso é um problema de você usar... Artefatos. E você até querer setar eles. Ele nunca vai... Tajetar isso mais. Psss. Enfim. É... A não ser que tenha sido outro Demise, né? Mas... Se for outro Demise, tudo bem. Porque a gente pode botar um Gato pra mão deles. As... Mas ainda assim, ele tem 3 bichos e deu uma... Desires. Ou seja, tipo... Tá bem complicado. Ele vai dar outro Desires. Ok. E ele tá sobrando de Spell também. Ou seja, tá bem ruim pra ele. E... Ele já baniu o melhor bicho que é o Dinomite. Ou seja, a gente tá numa situação bem boa. Ah, Sam. Por que tu, tipo... Tu não deu normal no Nebradisco pra puxar mais dano? É porque... A Maiden ia trigar e ele estourar um bicho pra mão, tá ligado? E esse bicho... Vai que ele tivesse uma trap setada. Que é uma coisa que ele podia ter também. Então não valia tanto a pena. Pronto. Ganhei game 1. Ótimo. E... Eu tenho muito side contra ele, tá ligado? Tipo, tem muita carta ruim aqui. Mas os artefatos são horríveis. Tipo... Os artefatos são horríveis. Os artefatos... As impermanence. Gols e match é, tipo, aceitável. Mas... Enquanto eu tiver coisa pra colocar... Tá valendo. Shared... Eu... Assim... Shared eu não acho tão boa quanto o Draco. Ah... Mas é colocável. Ahm... É porque eu acho que não tem nada melhor. Então vamos colocar Shared. Tipo... É literalmente porque não tem nada melhor pra colocar. Mas eu tenho um side muito bom já contra o Draco. Contra deck de trap. Você pode perceber. Eu fiz esse side, tipo, em 5 minutos. Em... Em 5 minutos não. Tipo, em 2 minutos. Enfim, tá valendo. E não esqueçam, galera, de colocar nos comentários o que vocês acham. Se eu devo ficar trazendo esses gameplays comentados. Enquanto eu não... Arrumo, tipo, algo decente. Abre 2 Crystal School. Ahm... Ele é o roto do deck. Ele é muito bom. Mas o negócio aqui, tipo... Sozinho ele é meio merda. Sozinho ele é bem bosta mesmo. Ah, ele começou setando uma. Prova que a gente vai descer pra bicho. Não. Ele tem demais, ok. Demize. Ou não. Ahm... Hum... Eu posso dar Twin Twister. E tipo... Eu dou Twin Twister. Ele não ativa as traps. Eu descarto a spell. É... É, eu tenho que fazer. Infelizmente, tipo... Não é uma jogada tão boa. Mas tipo, Shared Hide aqui... Ainda é uma opção... Muito bacana. É melhor do que puxar pra dano. Ele vai para a order. Se ele vai para a order, tipo... Vai ser horrível. Mas de qualquer forma... Ele dando em para a order. Shared Hide. Ok. Agora vai se tornar uma questão. Ok. Vale a pena descer esse cronomado? Não. Porque ele vai comprar uma carta. E dá pra ver que ele tá zicado. Tipo, ele não tem nada. E uma coisa muito comum dos Dracos fazerem... É esse segundo. Porque eles gostam de... Papocar spell trap. Mas esse Draco é tipo... Eu não sei. Eu não sei se o cara é iniciante. Porque provavelmente não. Ele sabe jogar. O cara é direitinho. Mas... Ele tá sideando certo. Ele colocou Shared Hide contra mim. Ele colocou coisa. Isso é ruim. Isso é péssimo. Isso é horrível. Isso é muito ruim. Thin. Ele tem. Ele tem. Ele tem pra tributar um bicho. Desceu maiden. Vai dar efe de rilitejo Assim, se ele não der efe de rilitejo Ótimo, ele não der efe de rilitejo Ótimo, perfeito Perfeito, maravilha Agora eu preciso comprar um cronomal de verdade Tipo, nebra disco Que é o melhor bicho do deck Esse bicho é bom, tá ligado Ele não é ruim, ruim, ruim Mas o negócio é Esse eu tô duas Draw lock Eu posso dar setup pro próximo turno Tem isso também E eu posso estrigar Minha cheira de rádio Negócio que esse bicho não faz nada sozinho Precisa do nebra disco Esses bichos são muito bons, mas eles só funcionam muito bem com o nebra disco A B2, esse é ranked, tá? Pra ver se você percebeu Bateu 2.300 Ok Provavelmente ele comprou uma carta de verdade, eu acho Ou um floodgate Provavelmente carta de verdade Não, comprou um floodgate Nossa Sam, por que tu não deu o normal do cronomal e descartou pra defeito? Porque não vale a pena Porque ele vai adicionar uma carta Por mais que eu tenha cheiro de raid Não vai valer a pena Porque a carta que ele vai adicionar vai gerar mais vantagem E pode acabar me matando Eu devia ter citado o draw, né? É, invocou outro bicho Tinha goals and match Mas ele tá usando goals and match, então não vale a pena usar goals and match Ignis Ok 2.400 É, ou é comprar o nebra disco ou perde Basicamente Ou é nebra disco ou é perde Ou acabou Porque tipo, se eu comprar o nebra disco, eu vou ter o nebra disco de 2.600 Tem isso Ótimo Vou comprar o nebra disco Certo Acabou É floodgate, cara Pronto Agora a grande questão é Eu tô indo Eu vou segundo agora Vou tirar isso aqui Eu vou mandar o Draco começar Eu tenho muito side pra esse segundo E meu side bem primeiro é bem ruim Mas a questão é Ele é um Draco Cheio de floodgate E a maioria dos floodgates dele não me pega Porque tipo, tudo é meu É, luz Tá ligado E a gente já viu que ele já usa goals and match Então Se eu mandar ele começar Ele não vai papocar minhas coisas Eu tenho um Drollock Bird Eu tenho um Ogro Eu tenho um Ash Foi tipo, o game 2 eu comprei muito mal E Eu não acho que eu joguei errado Eu acho que eu fiz as decisões certas De não dar vantagem pro meu oponente Que O que ganha muito os jogos É você não dar vantagem pro oponente Tá digitando alguma coisa Sei lá Got to go Aí você fala Se ele tiver aqui Mas se abrir também É uma mão bem ruimzinha também Porque tipo A gente não tá abrindo carta E é por isso Por exemplo A ação Porque que meu deck X Ele não faz nada Porque ele não gera vantagem E isso é muito importante Quando você tá jogando com deck Você tem que sempre Tentar gerar vantagem Que isso Tributou a Apocalipse Carta é essa Three Kings Return Ok Cristal ficou Que nessa situação aqui É decente Eu vou dar três Tentuícias Nessa Sandby Destruir as duas dele Descartando Transpermanence Dou normal Goldjet Dando dois Tablet Passa por cima Desse bicho Ele vai ter só É Dois aqui Sandby Destruindo as duas Ok Deu Ignis Eu acho que tipo Colocar Ipermanence Foi meu errado Mas como eu falo Uma hora Isso é o Gozemete Tá ligado Ipermanence Eu vou achar um pouco Mais útil Quer dizer Isso é o Gozemete É Gozemete Então essas coisas Todas Yes or no Disciples Outra coisa Por que Sam Por que você tá ativando As coisas Nessune by phase Porque na main phase Ele pode tributar Alguma carta Ótimo Perfeito Perfeito Ah Sam Por que é perfeito Porque ele adicionou A que volta atrás E compra uma E eu vou ter isso aqui Tá ligado Tipo ele tem isso aqui Aí no caso Eu vou dar normal No Golden Jet Eu vou descartar O Crystal School Adicionar o Nebra Dá Spell Dá Spell 8 mais 8 16 Mais 13 Dá 29 Um Golden Jet Batendo 29 Mas o negócio é Se ele tiver Carta de verdade Tipo Né Não Ele perde menos 100 É 29 É pois é Assim Ele tem uma que compra Certo Ele tem uma que compra E duas cartas Que eu não sei o que que é Uma que ele não quis setar Provavelmente é um bicho Provavelmente é um bicho Ele tem um bicho na mão Porque Tem twisters Tem twisters Ah Certo Ok ok Interessante 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 Ah Ele tinha outro Ok Da Disciples Espero que ele não compre Carta de verdade O que seria Carta de verdade Agora Duality Demise Desires Terraforming Diagrama Tipo Muita carta Daquele Carta de verdade Mas ele pode muito bem Comprar carta Que não faz nada Tipo Realitage Outra Disciples Return Apocalipse Tipo Até Apocalipse Seria Decentezinha Ou um bicho O bicho seria Pânico Mas Demise Seria mais pânico ainda Demise Seria muito Ele comprou diagrama Ah Diagrama É um pouquinho Pânico Porque ele tá gerando vantagem Porque ele vai dar Ah Diagrama Pra Disciples Pra pegar Realitage Realitage Vai comprar uma E se eu comprar uma É mais pânico ainda Tá ligado Então tipo Muito do Draco Da América do Draco É tipo Ele comprar nada Ou ele comprar Coisa boa Pronto Até agora Ele tá Gerando vantagem Ele gerou uma carta Basicamente Ele vai gerar uma carta Agora E vantagem O Draco Meu Deus E vai depender Tudo depende agora Tipo Do que ele comprar Com essas Drawns Ele comprou um diagrama Que é meio que pânico Mas o problema São as cartas De alta vantagem De grande vantagem Que no caso Demais Demais E esses assos O cara não sabe Que não tem nada E ainda dá Tipo Dando efeito Próximo turno Provavelmente Eu vou ter que fazer Infinity Eu não posso Defender Bradisco Duality é muito pânico É tipo Muito pânico Duality Ah meu Deus Espero que ele seja O player ruim E pegue Desires Porque Pronto Pegou Maiden Ok Maiden Horrível Pânico Ele foi o player bom Ele pegou o melhor bicho A Maiden Nessa situação A Maiden é muito boa Nessa situação Pronto Ele não tinha nada E conseguiu gerar a carta Até gerar uma carta boa Uma carta que Aumentaria o teto dele Digamos assim Coisa que o Cronomali não faz Ah Volta naquela situação Porque meu deck não Ele tem problema Contra os outros decks Porque ele não gera vantagem Ele não consegue gerar vantagem Como o Draco gera Por exemplo E é por isso que tem muito deck Que perde pra Draco Porque ele não consegue Acompanhar o deck E ele sofre muito Pra destruição de Spell Trap Que nem o Por causa das RLT E esse tipo de coisa Eu vou dar 1.300 E agora a gente tá Tipo eu tenho que comprar Evil Match Basicamente Pra poder fazer alguma coisa Comprei outro Nebradisco Que é Uma coisa Horrível Muito ruim Eu tô usando Exceed Dos Cronomales Tô O que a Switch faz O que a Switch faz O que a Switch faz Se eu tirar o material Ok Eu vou setar esse número de disco De conta de É inscrito Enfim A PBR Ironicamente Era inscrito Esse tempo todinho Eu percebi De qualquer forma Sam Por que tu não fez nada E deixou ele passar Com nada Porque ele é obrigado Pra pouca coisa Ele não vai dar A carta com A Magist Sendo assim Ele vai ter que Papocar a carta Na mão dele Ou a própria Magist Ele papocando a Magist Magist seria A melhor situação Mas no caso Ele estaria Dizendo Ó Essa carta Na minha mão É bem melhor Do que Do que Do que a Minha própria Magist Que eu tô no campo E agora Também é uma situação Bem ruim Porque ele tem Uma trap Que a trap Vai gerar um bicho E eu sou obrigado A dar alguma coisa Esse turno Shared hide Ok É uma É uma Draw Né amigo Perfeito Sou obrigado A dar shared hide Aqui E também Tem um grande Problema Que é a restrição Dessa beiradiz Com tudo Que você ativar Esses efeitos Você não pode Dar especial Quer dizer Pode ativar efeito Exceto de Bicho de Cronomale Olha que cacete Que eu comprei Eu tenho um bichinho Level 3 No grave Tenho Vai dar certo Confia na cal Ok Dá retorno Certo Vai ter Tributa Não 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 Tributa Maiden O que você está fazendo Meu irmão O que você está fazendo Baby girl Era para ele ter tributado A Maiden Cara Bem melhor Bem melhor Bem melhor Vai defender Dinomite Pegar Uma trap Se ele deixar um bicho No campo Vai ser Ótimo Ok Se ele deixar Um bicho No campo Vai ser Perfeito Porque a gente Vai ter a carta Mais insana E absurda Do Yu-Gi-Oh Que é Que guardia Essa carta é insana É literalmente É absurda É a carta mais absurda E insana Do Yu-Gi-Oh Ótimo Ótimo E você Não pode ativar Efeitos Ou efeitos Pode ativar cartas Ou efeitos No turno Que se eu tiver esse efeito É certo Cronomaly Ou seja Eu posso dar especial Feito E trazer O Coisinha aqui Do overlay Se que nega Até o final do turno É permanente Deixa ser permanente Essa carta é insana Essa carta é absurda É a melhor carta Do Yu-Gi-Oh Sério Confia Essa é a melhor carta Do Yu-Gi-Oh Aí eu não posso dar efeito Agora Mano ele Esse aqui ativo Não dá mais de step Essa carta é absurda Agora vamos rezar Pra ele não ter comprado nada Ele assinou o Apocalipse Ele assinou o Apocalipse Isso é uma carta Apocalipse é uma carta Só que tipo Já matou o return A gente já matou o return dele Agora ele O que a gente tem que fazer É o seguinte Rezar pra que ele não tenha Lido minha carta E pra que Obviamente Pra que ele não tenha Comprado carta de verdade É ele comprou uma carta Não é uma carta de verdade Mas ele assim é uma carta relevante Porque agora ele tem Um Apocalipse E tem a Disciples Beleza Show O negócio é Não compra carta Compra carta ruim Tipo Floodgate Sei lá Coisa ruim Sabe Carta que não faz nada Porque o Draco Porque o Draco Também tem esse problema Ele é cheio de carta Que não faz nada Ele tá com meia hora Já esse vídeo Por causa do Game 3 Rezar pra que ele não compre nada Tipo Bicho 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 é meio pânico Porque Que merda Comprou o Diagrama Agora fodeu Agora fodeu Comprou carta de verdade Porque por mais que a gente Dê efeito da Gorgonic Aqui Ele ainda vai Buscar bicho Ele vai Dar Diagrama Pra colocar minha trap Quer dizer Pra colocar Apocalipse Que ele adicionou Vai buscar Reditage Vai comprar Uma eu acho Enfim Ah Comprou Ignis Só de sacana Vou ter que dar efeito É Outra que se torna zero Dinomite Eu tenho que comprar Deus E ele mete Apocalipse Agora ele vai tributar O Ignis Vou levar 2.700 A 2.700 E E Better face Ah Leveu dano O Dinomite Tá com zero De ataque Porque Por mais que ele ganhe Aqui Vai stranar zero O ataque dele Independente De que aconteça Acabou Acabou Start To draw Pois é Nada Vou fazer Não Essa aqui Foi A poderosa Lista Que eu usei Assim Ela tá montadinha Até Só que o deck É ruim Não tem como Onde a gente Fugir Tá ligado Um cronomal Contra um True Draco É um deck Divertidozinho Eu gosto dele Mas enfim Não esqueçam De comentar Qual o próximo deck Que vocês querem Que eu jogue Com Aqui no Gameplays Comentados Então pessoal Queria agradecer A todos Que assistiram O vídeo Da agora Se possível Dá aquele like Maroto Porque ajuda Demais Na divulgação Do vídeo Do canal Então é isso Valeu Falou E até Até mais E até mais